Vai ver o que é um vero crítico, daí não dá, mano, tem que analisar quem que você vota Porque na real é uma fada de bosta, vai votar na Gelamin? Não sei Vai votar na Albino? Também não sei, mano Vai votar no Elson, que ele é o melhor, mas se ele se corromper, vai ficar numa pior Não vou votar no vereador, vota naquele que mora no seu bairro de dispor E se ele não for um cara bom, vai na casa dele e fala pra ele, ouve agora esse som Aplausos